Estamos no CyberGov, eu estou com o Thiago Ian do Serpro e a conversa aqui é cibersegurança e especialmente o papel de como as instituições devem ajudar umas às outras a se proteger. Nesse ecossistema, qual é o papel do Serpro como a maior empresa de TI do governo federal? Olha Luiz, obviamente o Serpro ser uma empresa muito grande e recebe também muitos ataques dos mais diversos possíveis. Então a gente consegue ao longo dessa nossa jornada de muito tempo do Serpro de segurança, dos times de segurança, a gente consegue também catalogar esses incidentes ou esses ataques e tentar transformar isso em algo que possa ser compartilhado, para que possa ajudar o próximo. E nesse contexto no Serpro nós temos uma lista pública, o reputation.serpro.gov.br, ela é uma lista de IPs que de alguma forma agrediram ou tentaram realizar algum tipo de ataque contra o Serpro ou contra os clientes que estão hospedados no Serpro. Então essa lista é um conjunto de detecções realizadas pelos nossos times, que verificam, aconteceu isso, aconteceu outra ação, outra ação, isso tem cara de um ataque, esse IP vai parar na lista. O IP é o item que identifica uma pessoa na rede. Então a gente vai lá e coloca esse IP na lista e esse IP passa a ser bloqueado para o Serpro inteiro. Então em tese se você ataca um ambiente no Serpro e for detectado, você acaba sendo bloqueado para todo o resto. Essa lista é uma lista autogerida, então tem muita automação envolvida também. E ela é uma lista que assim, se o atacante for detectado, ele vai parar na lista por 8 horas. E aí a lista depois libera ele de novo. Aí ele aconteceu de novo, o mesmo ataque ou o mesmo atacante, ele caiu em recorrência, aí a gente bloqueia ele por 24 horas e libera. Depois ele caiu de novo, a gente coloca ele bloqueado por 48 horas e assim vai. Então ela é uma lista que ela não só cresce, ela também diminui. E o objetivo disso também é gerar menos impacto, porque a gente sabe que hoje um atacante pode utilizar um IP para realizar um ataque, aí eu vou bloquear ele no Serpro. Se eu deixasse bloqueado para sempre, eventualmente amanhã esse IP cai na sua casa. Aí você não acessaria mais os ambientes do governo também. Então ela é uma lista autogerida para aqueles órgãos ou empresas que tiveram interesse de utilizar, é o reputation.serpro.gov.br e ela é uma lista então que a gente tanto coloca IPs nela quanto tira. Aí ela é baseada em inteligência ali, em correlação do próprio Serpro. Ela não é uma lista baseada em um fornecedor ou em outro player de mercado. Então a gente vem para contribuir, não é a lista definitiva, mas com certeza ela pode ajudar aí a sua organização, a empresa ou o órgão, um player a mais para jogar segurança. Essa é uma lista que a gente ouve falar que instituições privadas, empresas privadas, tem aí pelo mundo, o Serpro oferece isso para quem quiser e dá uma ideia da dimensão. Nós estamos falando de, você falou que é uma lista de endereços IPs. Essa lista chegou a ter quantos endereços? Ah, legal. Esse é um serviço que muitos players, vamos falar assim, privados, eles oferecem. Alguns vendem, existem aí, não vou citar nomes aqui, mas o Serpro criou essa lista, nós criamos essa lista para ajudar principalmente os órgãos que não têm uma boa capacidade de detecção. Olha, se o atacante ataca o Serpro, muito provavelmente ele também ataca um outro órgão ou essa outra empresa. Então, reutilizar uma informação anterior, isso traz um ganho de performance, de tempo, até de dinheiro para essas organizações. Os números que eu vou poder citar aqui agora de cabeça, no ano passado, 2023, foram aproximadamente 6 milhões de IPs únicos bloqueados. Isso não é a quantidade de vezes que fomos atacados ou algo do tipo, é IPs únicos. Cada IPD pode ter feito milhares de ataques, ou milhões de ataques, por assim dizer. Então, 2023 foram 6 milhões, 2022 foram 3 milhões. Isso é uma ideia interessante de que aumentou literalmente 100% de 2022 para 2023. Em 2024 ainda não finalizamos, mas os números com certeza serão altos, porque os ataques cibernéticos só se multiplicam. Você, inclusive, mencionou isso no debate do painel, de que nós já estamos ficando acostumados com nomenclaturas como phishing ou ransomware, e esses ataques continuam, e de que, de alguma maneira, eles se sofisticam, ou nem tanto isso. Na verdade, eles se popularizam. Você até chamou a atenção que hoje qualquer instituição acaba sendo atacada, até chamou a atenção que tem gente atacando prefeituras. Que avaliação você faz deste crescimento, e como é que a empresa, tanto pública quanto privada, podem se proteger? Bom, o ponto é interessante. Hoje as pessoas, mesmo quem não é da área de segurança, conhece o termo ransomware, phishing, tentam se preocupar com isso. Obviamente, nem todo mundo tem a capacidade, o cidadão normal, às vezes, talvez não tenha a capacidade de detectar ou de perceber tudo, mas, com certeza, a gente está vivendo um momento onde as pessoas conhecem muito mais do que 5, 10 anos atrás, e não é suficiente. Mas parece que nunca vai ser suficiente. Então, os incidentes, os problemas, eles continuam ocorrendo. E aí, do ponto de vista de ataques, acho que a gente percebeu que todo mundo virou alvo. Talvez, num passado, você tinha mais empresas, ah, o ramo financeiro, o ramo de e-commerce, ou isso, ou aquilo, e hoje todo mundo virou alvo. Não necessariamente só alvos financeiros. Então, a gente imagina que o cybercrime, de alguma forma, está lucrando com esse tipo de ataque, com esse tipo de informações, inclusive, coletadas ou roubadas. Isso só chama a atenção para isso que você está dizendo, a necessidade de que essas instituições, em geral, compartilhem a informação. É isso, dentro do possível, no que puder ser compartilhado para os times de segurança se ajudarem, as empresas puderem se ajudar, o CETIRGOV, e vários órgãos que participam dessa cadeia toda de informação, o compartilhamento, com certeza, agrega valor e força para todo mundo. O CETIRGOV O CETIRGOV O CETIRGOV O CETIRGOV A CIDADE NO BRASIL